Felicidade Ficou muito triste esta cidade Outros casais caminham nas ruas O nosso passado Ai, que vontade de ser novamente o seu namorado Às vezes me perco escrevendo rascos E cartas de amor Palavras tiradas da minha saudade, tristeza e dor Depois que partiu fiquei diferente, tudo mudou Me sinto perdido, estou esquecido, você não voltou Um beijo me deu e disse adeus Felicidade Eu marco outro mês no meu calendário de saudade Um beijo me deu e disse adeus Felicidade Eu marco outro mês no meu calendário de saudade Felicidade 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 Eu marco outro mês no meu calendário de saudade Felicidade 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 Quando eu disse adeus Eu vi você chorando E foi se ajoelhando e se agarrando em minhas roupas Se humilhando e implorando que ao ficar assim Eu livesse mais um pouco do meu tempo Para discutir os nossos sentimentos Eu não quis ouvir Quando eu disse adeus Eu vi você sofrendo E foi quase morrendo que implorou que eu não partisse Toda aquela humilhação na despedida De repente foi mudando a minha vida Eu cheguei a me sentir um soberano Ser o dono de você Pobre de mim Fui embora sem ouvir o seu lamento E depois de ter passado tanto tempo Não encontro amor tão grande igual ao seu Pobre de mim E não podia enxergar essa verdade Só você foi quem me deu felicidade Mesmo de joelhos você foi maior que eu Pobre de mim Pobre de mim Fui embora sem ouvir o seu lamento E depois de ter passado tanto tempo Não encontro amor tão grande igual ao seu Não encontro amor tão grande igual ao seu Pobre de mim Pobre de mim Entre meu amor a casa é sua Só não repare a desordem que ela está Da mesma forma se encontra a minha vida Jamais alguém ocupou o seu lugar Veja a nossa sala que bagunça Junto comigo Saudade ela sentia E por favor Ao entrar nesta cozinha Não repare os copos sujos sobre a pia Como eu lutei com a saudade Fazendo opinião pra te esquecer Mas eu não posso esconder esta verdade Que a minha vida não é nada sem você Veja o nosso quarto que lhes ordem E nesta cama E nesta cama outro alguém jamais amei E nesta cama outro alguém jamais amei Olha tudo isto é uma prova E te esperando a soledão E te esperando a solidão eu enfendei Veja até as plantas que secaram Sem ter você Esta casa entristeceu Eu Agora Imagina a minha vida Como ficou Como eu lutei com a saudade Como eu lutei com a saudade Mas eu não posso esconder esta verdade Que a minha vida não é nada sem você Que a minha vida não é nada sem você Somente Deus é quem sabe Somente Deus é quem sabe O quanto eu sofro na vida Somente Deus é quem sabe O quanto eu vivo a sofrer Não tenho mais alegria Não tenho mais alegria Não sei mais como viver Hoje vivo sem guarida Por causa de uma mulher fingida Que só me fez padecer Eu grito, eu choro e lamento O meu sofrimento não tem mais fim Desde quando ela partiu O mundo vazio Ficou para mim A minha grande amargura Me faz não suportar a dor Vivendo aqui abandonado Por alguém que um dia Eu dei tanto amor Eu grito, eu choro e lamento O meu sofrimento não tem mais fim Desde quando ela partiu Desde quando ela partiu O mundo vazio Ficou para mim A minha grande amargura A minha grande amargura Me faz não suportar a dor Vivendo aqui abandonado Por alguém que um dia Eu dei tanto amor Eu te amo 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 Em prol deste amor Faça de mim seu capacho Seu cacho, riacho que for Procure a chave de estrave As algemas do amor Sei que sou só o rio de seu oceano E assim faço parte de seus longos planos Sou folha caída que o vento deixou Mas tenho orgulho e não quero Seu amor a migalhas Destrua de vez ou reforça a muralha Que assim vivo a Deus e chorando me vou Faça de mim seu capacho Seu cacho, riacho que for Procure a chave de estrave As algemas do amor Faça de mim seu capacho Seu cacho, riacho que for Procure a chave de estrave As algemas do amor 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 Tentaram de várias formas nos separar Atiraram tantas pernas em nosso caminho Mas nosso amor é mais forte e não vai deixar Te amo e não pretendo ficar sozinho Eu ponho a mão no fogo pra defender A nossa dignidade e o nosso amor Quem luta contra o leão vai sair ferido E o nosso amor tão puro sai vencedor Amor igual esse amor nunca existir Só Deus poderá dar fim quando bem quiser Pra ela eu sou fiel e sou muito homem Pra mim ela é fiel e muito mulher Não ligo pra comentários, ela também O nosso lar representa um paraíso Acreditamos na força do nosso amor Temer a boca do povo não é preciso Amor igual esse amor Amo demais você Teu amor é tudo pra mim Se eu perder os teus carinhos Será o começo do meu fim O meu mundo colorido É você é você É você minha linda flor Quero que viva pra sempre Você é meu lado assim Você é meu infinito amor De todos os amores que existem no mundo O amor mais profundo Juntinho encontramos É certo de todo o que eu ouço dizer Te amar é viver Fico porque te amo De todos os amores que existem no mundo O amor mais profundo Juntinho encontramos É certo de todo o que eu ouço dizer Te amar é viver Fico porque te amo 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 você Perguntaram-me outro dia Se eu sabia fazer uma canção Que fosse bem sertaneja Eu respondi então Quem sou eu pra falar do sertão Em relação ao que se tem falado Sou um simples amador do meio E até é feio meu palavreado Eu sou simples demais por falar Eu sou simples demais por falar Porque é bem pouco o meu estudo Mas gostaria de ser um doutor Pra falar do amor do amor que eu tenho em tudo Já falaram do amor que eu tenho em tudo Já falaram sobre nossa fauna E está quase exterminada Já falaram do mestre campeão E do boiado do amor que eu tenho em tudo E do boiado do amor que eu tenho em tudo E do boiado do amor que eu tenho em tudo Já falaram do nosso caboclo Quem sou eu pra falar do sertão Em relação ao que se tem falado Sou um simples amador do meio E até é feio meu palavreado Eu sou simples demais por falar Porque é bem pouco o meu estudo Mas gostaria de ser um doutor Pra falar do amor que eu tenho em tudo Já falaram do carro de bom Na carroça e do cadetão Já falaram do velho carreiro E do candeeiro com os pés no chão Já falaram da nossa cabocla Em seu lanchinho a ver a chão E eu só sei dizer estas palavras Eu adoro, eu amo, meu sertão E eu só sei dizer estas palavras Eu adoro, eu amo, meu sertão E eu só sei dizer estas palavras Eu adoro, eu amo, meu sertão Eu adoro, eu amo, meu sertão Quero lhe fazer um convite, para sair comigo esta noite Precisamos falar de amor, em um lugar qualquer Confie em mim, não tenhas medo, revele todos os seus segredos Quero que sejas minha mulher Fazemos tudo o que temos direito, sem preconceito e sem timidez Quero ouvir dos seus lábios meu nome, dizendo que sou homem Na sua primeira vez Quero que não sofras mais, serei seu marido, seu pai, seu eterno companheiro E nesta hora, de loucura e desejos Quero cobri-la de beijos, por ser seu homem primeiro Fazemos tudo o que temos direito Fazemos tudo o que temos direito Sem preconceito e sem timidez Quero ouvir dos seus lábios meu nome, dizendo que sou homem Quero que não sofras mais, serei seu marido, seu pai, seu eterno companheiro E nesta hora, de loucura e desejos Quero cobri-la de beijos, por ser seu homem primeiro Não pire o rosto ao passar por mim, mulher amada Tanta diferença, só porque agora, tem solto ao lado Será que não lembra que por muito tempo, por mim foi beijada E que até hoje, eu ainda sou, o teu apaixonado Levante o rosto, eu preciso ver, teus lábios sorrindo Porque tanto orgulho, se no mesmo teto, comigo viveu Será que se esqueceu, que já fui o dono, do teu corpo lindo Porque escondeu, se tudo que é teu, já me pertenceu Porque orgulho, se já dormiu comigo em minha cama Se sou o homem que você ama E não adianta querer me enganar Por que orgulho, se amanhã ou depois o outro te deixa Sou obrigado a ouvir as suas queixas E abrir a porta, pra você entrar Por que orgulho, se já dormiu comigo em minha cama Se sou o homem que você ama Se sou o homem que você ama E não adianta querer me enganar Por que orgulho, se amanhã ou depois o outro te deixa Sou obrigado a ouvir as suas queixas E abrir a porta, pra você entrar Por que orgulho, se amanhã ou depois o outro te deixa